E é fundamental, gente, independente de se vocês retiraram, fizerem esvaziamento axilar ou não Passou por uma cirurgia de câncer de mama Posteriormente, logo, fisioterapia A fisioterapia é fundamental e vai te ajudar a reduzir muitos efeitos do pós-cirúrgico O pessoal da fisioterapia dá show Então tem que conversar com o médico se ele não encaminhou Pra poder encaminhar E quem fez esvaziamento axilar é mais importante ainda E mesmo ao longo do processo do tratamento Porque é um efeito que realmente, digamos assim, fica pra vida, né? É um efeito secundário do tratamento Então esse edema, ele pode acontecer aí durante o processo da vida da mulher Mas ele pode ser minimizado, bastante minimizado ou mesmo evitado com essas manobras Então esse edema é um efeito secundário do tratamento Então esse edema é um efeito secundário do tratamento